Há várias décadas o Maranhão sofre com o maior analfabetismo do Brasil. E o número de analfabetos aumentou ainda mais nos últimos dois anos. Também aumentou o número de famílias sem água, sem saneamento. Chegou a hora de virar essa página. Se você também acredita nisso, venha junto. Nosso partido é a união de todos que acreditam na mudança. Nosso partido é o Maranhão. PCdoB. Juntos a gente faz a mudança. PCdoB. Juntos.